Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma dica muito legal pra vocês aqui no canal Então se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já vou te convidar pra se inscrever aqui Porque assim você vai aproveitar todas as próximas dicas que virão, tá? E eu vou te convidar também para me seguir nas minhas redes sociais Eu posto fotos diárias no meu Instagram, sempre dando dicas de beleza, dicas de maquiagem da minha vida aqui nos Estados Unidos Então não perca a oportunidade de me seguir lá no Instagram Se vocês quiserem, tem vídeos diários lá no meu Snapchat, então me segue lá no meu Snapchat também Pra vocês acompanharem a minha vida diariamente, tá? Hoje eu vou trazer uma dica pra vocês É um produto que eu descobri que tá fazendo a minha unha crescer daquele jeito que a gente gosta Aquele jeito que fica bom pra passar esmalte, né? Eu vou dar uma dica pra vocês então de uma vitamina que eu descobri Esse então é o produto que eu tô usando É uma vitamina da marca Vitafusion Chama Biotin Você acha em qualquer farmácia aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar vende Ou acho que no Brasil também deve ter esse tipo de produto pra vender, tá? E chama Biotin e tá falando aqui que ele é bom pra os cabelos, pras unhas E ele também é bom pra sua pele, tá? Eu senti uma diferença muito, muito grande quando eu comecei Desde quando eu passei a usar esse produto Aí eu fui pesquisar, né? O que que é na verdade a Biotina? Eu achei informações num blog chamado nadafrágil.com.br E eu vou ler pra vocês, tá? O que é e pra que serve a Biotina? A Biotina é também conhecida como vitamina B8, vitamina B7 ou H A Biotina é uma das vitaminas que fazem parte do complexo B Ela é essencial pro ser humano E por se tratar de um composto hidrossolúvel Que é absorvido pelo intestino e levado aos tecidos através da circulação Ele precisa de reposição diária Já que o corpo não pode armazená-la Por isso faz com que o excesso seja expelido na urina Qual que é a função da Biotina, minha gente? A Biotina trabalha no organismo como uma enzima Processando as gorduras, açúcares, proteínas e carboidratos Gerando energia pro corpo e produzindo ácidos que mantêm a pele As unhas e os cabelos em bom estado Ela também atua no sistema nervoso como calmante Mas assim, eu senti uma diferença muito, muito grande na minha unha A minha unha cresceu assim muito rápido Eu acho que em duas ou três semanas no máximo A minha unha cresceu de uma forma que eu nunca tinha visto a minha unha crescer assim antes Nem quando eu tava tomando vitamina de pré-natal Então assim, esse produto, eu não sei Aqui tá até essa marca Vitafusion, que é a marca que eu comprei, né? Eles são os games, deixa eu mostrar pra vocês São os games assim, ó Ai, o cheiro é muito bom São os gamezinhos Aqui, ó, tá vendo? São os games Que aí você toma dois desses Mastiga bem E... Engole, normalmente, como se fosse uma bala Você toma dois por dia E... E só Como tava falando lá no blog Você espela isso depois na sua urina Então não faz mal Mas ajuda muito o seu organismo A minha unha Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês verem como que a minha unha tá Essa unha aqui Essas duas unhas São as unhas que elas continuam intactas Desde que eu comecei a tomar a biotina Essas outras duas Acho que é porque a gente usa mais esses... Essas dois dedos Elas acabam quebrando de vez em quando Mas essas duas unhas Elas continuam intactas Desde quando eu comecei a tomar a biotina Gente E assim, elas não quebram E elas são... Ó É muito dura a unha Dá pra vocês verem a marca? É muito, muito dura A unha não dobra de jeito nenhum Assim E elas até doem, às vezes, quando eu esbarro De tão duras Se vocês lembram Eu tava usando unha postiça Aí quando eu tirei a unha postiça Eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Foi aí que eu resolvi procurar alguma coisa pra minha unha E eu achei, então Esse produto Outra coisa que eu tô usando também Toda vez Que eu vou pintar minha unha Eu ajudo Eu faço a minha unha E eu passo esse produto aqui na minha unha também Dá pra vocês verem A minha unha tá bem comprida Eu passo esse produto nas minhas unhas Pra ajudar A fortificar a unha mais ainda Então eu tô muito feliz com esse produto E eu queria dividir isso com vocês Porque é uma dica super legal Pra quem tem problema De roer as unhas Ou que as unhas quebram São fracas Tenta tomar essas vitaminas de biotina E depois volta aqui pra me contar nos comentários Por favor O que vocês acharam Se vocês acharam que o produto funcionou pra vocês também Se você já tomou o produto Eu queria saber Deixa aqui nos comentários Se você tem alguma outra coisa diferente pra indicar De repente Que você acha que posso fazer alguma outra coisa também Eu queria ouvir o seu comentário Eu queria ler o seu comentário Eu queria saber a sua opinião Tá bom? Muito obrigada por assistirem esse vídeo Não percam sempre dois vídeos por semana aqui no canal Sempre às sete e meia da noite Especiais aos domingos A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau